Ela tem mais de 10 referências bíblicas indiretas e 4 referências bíblicas diretas. Estamos falando da música composta por Roberto Reis, Isto é Coisa para Deus, interpretada por Eliane Silva. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Neste canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. A gente escolhe uma música e julga a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental, o congregacional. Cada quesito desse a gente dá uma nota, depois tira uma média e a nota final é mostrada no final aqui do vídeo. E eu sempre começo aí analisando a letra, assim que aparecer alguma referência bíblica eu vou citando. As referências também vão aparecer aqui e eu também vou deixar tudo na descrição do vídeo. Tudo que eu falar aqui de texto ou qualquer outra informação de algum outro lugar, vou deixar na descrição do vídeo. A letra começa assim. Adore mesmo em meio à luta. Esse A é craseado, tá? Além de contemplar você, o Senhor te escuta. Aí eu achei uma referência aqui em Jeremias 29, 12, que diz assim. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Outro texto aqui em Salmos 116, 1. Continuando a letra da música. Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glorifique, exalte o Deus que não te esquece. Achei outro versículo aqui, que é em Isaías 49, 15, que diz assim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Está lá em Isaías 49, 15. Continuando a letra da música. Com providência desce, hoje para te ajudar. Ele tem chave de madeira. Legal essa palavra aí, chave de madeira, né? As duas palavras, chave de madeira. E que abre porta de águas também, né? Porta de águas. Eu consultei o site abiblia.org. Vou deixar na descrição também o link desse texto aqui. É bom você ler, que tem várias informações lá. Ele diz lá que a chave de madeira aqui é o cajado de Moisés, né? E a porta de águas seria o mar vermelho. Quando Moisés toca lá no mar vermelho, ele se abre para o povo passar. Aí eu achei um texto aqui, falando sobre isso, em Êxodo 14, 16, que diz assim. E tu, levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Fende-o seria tocar na água lá para ela abrir. Continuando a letra. A vitória deságua, hoje irmão no seu lar. Aí vem um coro. Olha a Deus resolvendo o impossível. Aí eu achei aqui em Mateus 19, 26, que diz assim. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Continuando a letra. Multidões estão gritando. Isto é incrível. Isto não é coisa para nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Legal, né? Tem uma rimazinha aqui. Quando entra na batalha, é só para ganhar. Eu achei uma referência aqui em Salmos 24, 8, que diz assim. Quem é este o rei da glória? Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Continuando a letra. Se ele ordena o morto, tem que se levantar. Aí uma referência aqui em Atos 13, 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Continuando a letra. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isto é coisa para Deus. Continuando a letra. Lázaro vem para fora. Aqui já é uma referência direta, né? Aí tem um versículo em João 11, 43. João 11, 43, que diz assim. E, tendo dito isto, clamou com grande voz. Lázaro, sai para fora. Continuando a letra. Outra referência aqui direta. Bartimeu, enxergue agora. A referência aqui está em Marcos 10, de 46 a 47, que diz assim. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, o surdo aí, o cego, tem um ouvido bom, né? Ele é cego, mas normalmente aguça aí outras partes do corpo, audição uma dela. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ele gritava lá insistentemente. Aí vem outra referência aqui, continuando a letra. Escute e viúvo... Referência direta, né? Escute e viúvo de Naim. Este velório chegou ao fim. E, chegando-se, tocou o esquife. Esquifei é o morto, né? E os que o levavam pararam. As pessoas que estavam levando, pararam, né? Levando o cortejo e fúnebre, né? Já estavam no cortejo. Pararam, né? E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que for defunto, assentou-se. E começou a falar, né? Lucas 7, 14. É bom você ler lá do capítulo 7, do primeiro versículo em diante, você vai entender mais o contexto aí. Continuando a letra. Ei, você que está na beira deste tanque. Aqui está se referindo ao coxo, né? Que ficava lá no tanque de Betesda. Lá, acho que era onde o anjo mexia a água e quem entrasse era apurado. E era muito difícil, né? A concorrência devia ser grande. Então, é... Ei, você que está na beira deste tanque, tome a tua cama agora e se levante. Aí, eu achei aqui João 5, de 6 a 9. Que diz assim, Ei, Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Quem não queria, né? Aí, continuando o texto, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, né? Porque ele devia ser lento. Jesus lhe disse, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. João 5, de 6 a 9. Continuando a letra aqui, finalzinho da letra. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor está curando. O Senhor está curando quem está glorificando. Isso é coisa para Deus, isso é coisa para Deus, aí ela repete de novo, isso é coisa para Deus, isso é coisa para Deus. Então, aqui é uma letra muito interessante, muito legal, né? Porque tem várias referências indiretas, algumas bem diretas, né? Falando sobre as passagens da Bíblia, que Deus cura, né? Que Jesus cura, que o impossível é para Deus, sobrenatural é para Deus. E essa letra é uma letra muito bem feita, não tem palavras de heresia, outras coisas assim, é bem fácil de falar, e bem fácil de cantar também. Então, para a letra aqui, eu vou dar nota 10. No arranjo vocal, eu percebi ali que tem um beck vocal muito bonito, a Eliane Silva interpreta muito bem essa música. O beck vocal canta muito bem, canta onde precisa cantar, para de cantar, onde também precisa. muita gente na igreja, somente em grupo de louvor, ou até em coral, dependendo do tipo de formação musical ali, as pessoas esquecem que tem que parar, precisa parar, né? Parar também faz parte da música, né? Pausa, parar, começo, meio e fim, faz parte da música. raramente a gente vê uma música que a gente ouve, que ela vai abaixando o volume, não tem um fim definido ali, mas ela para quando abaixa-se o volume. Muito difícil ver esse tipo de música, mas entende-se, né? E subentende-se que parar também é você cantar, né? E aqui o beck vocal fez muito bem isso. A Eliana canta muito bem, interpreta muito bem, e o beck vocal está ótimo para essa música, muito bonito. Então, para o arranjo vocal, eu também vou dar nota 10. Agora, o instrumental é interessante dessa música. Ela começa em tom de dó, depois ela muda para fá, e mais à frente ela muda para fá sustenido. Isso é legal porque é uma música um pouco difícil, não? É uma música facinha de tocar, mas também não é tão difícil. Mais difícil aqui, creio que é para o baterista. Tem muitas viradas ali, contratempos, alguns contratempos, que é um pouco mais difícil, né? Para quem é iniciante, não é uma música muito indicada. Mas, se você quer ser um músico bom, não fique tocando só música fácil. Toca músicas mais difíceis. Elas vão te condicionar a tocar outras músicas difíceis. Se você só tomasse leite desde pequeno, você nunca ia comer um pedaço de carne, uma coisa mais sólida. Uma lasanha, uma feijoada. Então, na música é a mesma coisa. Começa com simples e vai gradualmente subindo. Não queira tocar essa música no começo da sua vida musical aí. Somente se você for músico de igreja, músico que toca de ouvido, né? Que não toca lendo partitura. Normalmente, você olha, muita cifra. Na minha época, a gente não tinha nada de cifra. A gente tirava no ouvido mesmo. Isso era até bom, porque aguçava o nosso ouvido, né? Se treinava o seu ouvido. E, então, não é uma música muito indicada aí para a banda iniciante, né? Para quem está começando a tocar. Mas, uma hora, você vai chegar nesse tipo de música. E é interessante você tocar esse tipo de música, porque ela vai te condicionar a tocar outras músicas difíceis ou até muito mais difíceis ou facilitar para você tocar as músicas mais simples, né? Então, sempre tenta tocar músicas mais difíceis para você ir crescendo aí musicalmente. Para treinar a sua vida, treinar a sua mão, para treinar um grupo, né? Tem várias coisas aí na música. Não é só você que está tocando. Se você estiver tocando sozinho, beleza. Mas, esse tipo de música aí que tem um instrumental por trás, tem no mínimo baixo, guitarra, teclado, bateria, guitarra solo, né? E, no caso aí, nessa música tem, parece que é uma orquestração, mas não dá para saber se é, não consegui perceber se é instrumento, né? Instrumento de verdade real ali se é sample, né? Sample é um plugin, né? Vamos falar que é um plugin que é um programa de computador que você instala no computador e quem faz o plugin vai lá e grava. Ele grava de verdade, o instrumento de verdade. Não é emulação, não. Ele vai lá e grava o som de real. e esse plugin faz é tocado, né? Deixa você tocar com aquele som que estava lá, que o músico gravou lá no estúdio. Isso vai tocar ao vivo, né? Dá para tocar ao vivo, dá para gravar no estúdio e é muito bom o sample. Então, não sei se isso aí é uma orquestra. Parece que tem hora que é, parece que tem hora que não é, mas está muito bonito aí. Então, aí, para o arranjo instrumental, eu também vou dar nota 10. E para o congregacional, eu gostei dessa música porque eles escolheram, apesar do tom subir, eles escolheram ela muito bem e o tom para tocar e para cantar. Facilita aí para quem vai cantar. Na igreja, a maioria das pessoas não vão conseguir cantar num tom de um tom profissional, de um cantor profissional que consegue subir altas notas. Eu também faço arranjo musical de instrumental, assim, de acompanhamento da música e eu sempre tento ver se eu consigo cantar, se outras pessoas também conseguem cantar. Porque se fizer uma música muito difícil para cantar, um tom muito alto, quase ninguém vai cantar naquele tom, né? Se a pessoa é desafinada, não segue nota, aí não tem esse problema. Ela canta qualquer coisa e acha que está cantando certo. Mas para uma pessoa que canta afinada, é bom estar num tom agradável, num tom fácil, para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas não vão conseguir cantar muito alto, num tom muito alto, né? Não é volume, não. É questão de nota. Então a gente tem que fazer música e arranjo que fica aí nesse tom fácil das pessoas cantarem. Porque a maioria das pessoas que compõem querem que todo mundo ou a maioria das pessoas cante essas músicas. Se você bota nessa música num tom lá pra cima, só você consegue cantar, não vai muito longe, né? E o que a gente quer é que a música alcance mais pessoas, né? Que a mensagem que tem na música na letra ali chega em mais pessoas. Então, para o congregacional, eu também vou dar nota 10. Antes de dar a média das notas, falar um pouquinho sobre a música. Ela é interessante porque ela tem duas estrofes e o coro, né? Não tem uma pontezinha, mas ela repete algumas vezes o... acho que é a primeira ou a segunda estrofe. Ou o coro, acho que é o coro. Então, ela tem... É uma música fácil de cantar e bonita, e tem duas estrofes. Eu gosto sempre de duas estrofes, dois solos de guitarra. E essa tem um solo de guitarra, mas tem duas estrofes e o coro. Isso é interessante. Na maioria das vezes, as músicas hoje são uma estrofe e o coro. Não tem duas estrofes, raramente tem uma ponte. Então, eu prezo sempre uma música que tenha duas estrofes que ela acaba passando mais mensagens, né? Ao invés de ficar repetindo a mesma coisa para preencher a música, para passar o tempo da música. Tem música aí de 3 minutos e meio, que é a média das músicas. Música de 5 minutos já é uma música muito grande. Essa eu não lembro mais, não sei nem o tamanho que ela chega, mas porque repete, mas não por falta de letra, porque tem letra suficiente. Repete, porque é legal repetir também, mas não tem um excesso de repetições, porque tem letra suficiente, né? Tem duas estrofes, o coro, já é perfeito aí para você fazer uma música média de 3 minutos e meio ou mais. Então, depois de fazer todos os cálculos, e eu lembro que eu dei nota 10 para todos os quesitos. Então, a música Isso é Coisa para Deus, interpretada aí por Eliane Silva e composta por Roberto Reis, ganhou a nota 10. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de dar o like aí no vídeo. Se inscreva no canal também para você ficar aí por dentro dos vídeos quando eu postar. Compartilhe com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com os grupos da família e do WhatsApp, com quem você quiser. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá!